Muleque naquele pique Eu vou dar um jeito de tirar essa borboleta aqui Que ele tá solto, mano Mas... Provavelmente Até a data que vocês verem esse vídeo Eu já resolvi esse problema já Porra, entrou um inseto aqui, mano No nariz Tá aqui Saí de segunda Não, acho que eu saí de primeira mesmo Só que o afogador deu uma afogada Ai, que cheiro de hambúrguer bom Mas acho que eu vou passar no Burger King ali, hein, velho Não vai ter jeito Vou passar Já vou comprar o Gerovital Eita, porra Agora eu errei a marcha aqui Reduzi muito Fui pra primeira Fui pra primeira Era pra essa segunda Tá aberto Mas vamos olhar que sempre tem uns motoboys, né, mano Ah, velho Sapatinho roxo Olha, que gasgando por causa do... Agora foi, abriu Arrombado Entra aí, eu sou bom no cu Eu sem freio Vai, entra aí, seu arrombado O coração já deu aquele gelo aqui, mano Pra não se desesperar Gela Gela pra ver o que nós vai fazer Me cumprimentou o arrombado Marroco Marroco Quiide Marroco 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 contrô Marroco Marroco E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bem melhor o motor Embora ele esteja com esse pequeno defeito A borboleta tem um parafuso, só que eu enfio a chave de fenda e não consigo girar o parafuso Eu vou meter a furadeira e arrancar esse parafuso Nossa, esse cara desse louco não está me tirando O lanche do cliente deve estar como? Aquele modelo 265 Deixa eu desligar aqui, falou pessoal